Amigões, daqui quem vos fala é o nobre Rafael Santos com a presença do mundialmente famoso Cristóvão Zandos. Duas, caras feias mais e outras do teus. Três, caras lindas caras a subir. Quatro, tartarugas que estou sempre a partir! Também quero... Também quero ser de niso! Vejam só aqui! Uma, duas, três, quatro nisas. Não fazem ser As. Nisas. Estar aqui, você rever. Nisas. Não há iguais, ninjas, não mesmo nada Uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro Não basta ter o que as ninjas Pois é pessoal, viemos aqui Isto hoje foi um dia muito de alternativo Fomos até às caldas de manhã Depois decidimos ir até à forres E agora estamos em óbito E já vamos sair daqui não sei bem para onde Mas é assim pessoal O dia-a-dia é incerto Bá Bicha